Pode falar, garoto. É. Bom dia, gente. Gostaria de falar sobre esse parque Beato Carreiro. Enquanto todo mundo sabe que é um grande parque conhecido pela América Latina, mas tem sempre uma coisa onde está errada e nós encontramos. Veja bem aquele cavalo, veja bem aquele cavalo para a gente ver aquele negócio, que é uma situação, um pinho mesmo cavalo. A gente consegue perceber alguma coisa diferente nisso, cavalo. Chegue mais perto aqui. Não precisava disso. Quantas crianças vêm aqui, quantas famílias vêm aqui para ver um pinto e um ovo. Um pinto e um ovo do cavalo. Não precisava, gente. Beato Carreiro, muda esse negócio. Muda esse negócio.